Se vocês se lembrarem do texto anterior, terminou dizendo que não houve mais investida na terra de Israel da parte da Síria e eu disse antecipadamente que isso era apenas intervalos. Os sírios e os israelitas brigaram a vida inteira e uma hora um estava prevalecendo e outra hora o outro. E parece que historicamente os sírios sempre tiveram mais vantagens, prevaleceram mais vezes do que Israel. Naquele dia que Eliseu cegou o exército dos sírios e entregou na mão de Samaria e mandou alimentá-los. Então eles reagiram conforme a benevolência do rei de Israel e acalmaram e cessaram um pouco as guerras. Mas agora o texto já no versículo seguinte já diz que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e sitiou a Samaria. Então você pode imaginar as portas das cidades, as cidades eram muradas e trancadas. E então o exército inimigo, não tendo como entrar porque a cidade é fortificada, cerca a cidade com exércitos valentes, soldados, carros e armas. E os israelitas, os samaritanos não podem sair da cidade. Então uma semana, duas semanas, um ano, sei lá quanto tempo demorou, meses. Foi acabando o mantimento, foi acabando os recursos e provavelmente, geralmente quando acontecia isso, interceptava os rios e deixava todo mundo naquela crise tremenda. Então Israel passou a viver nesse contexto, uma das suas maiores crises de fome. O texto aqui menciona em algum momento que uma multidão de israelitas já tinha morrido e que a outra multidão morreria da mesma forma, porque não havia outro recurso. Eles estavam todos morrendo a míngua. E então foi quando o rei se deparou com uma situação que ele jamais imaginava e até nós também não imaginamos uma situação como aquela. Duas mulheres estavam brigando e uma gritou para o socorro pedindo ao rei. Socorre meu rei! E o rei chegou perto e disse, olha, se o senhor não te socorrer, eu que vou te socorrer, da onde? Da ele ou do lagar? Ou seja, se precisar de trigo eu não tenho. De uva também não. Aqui não tem absolutamente nada. Mas o que é que você tem? Agora vejam a história dessas mulheres. Elas negociaram a comer os próprios filhos. Mas eu combinei com essa mulher que ontem nós íamos comer, cozinharam o meu filho e comer o meu filho junto com ela. E no outro dia íamos comer o filho dela. Aí comemos o meu filho e agora na hora de pegar o filho dela ela escondeu. Olha o tipo de briga, o tipo de confusão que está ali. O rei tinha como resistir a uma situação dessa. A situação era das mais caóticas possíveis. De vez em quando a gente se depara com alguns textos bíblicos e a gente pensa assim, poxa, isso existe mesmo? Eu não estou lembrado agora a referência, mas o texto, uma dessas profecias dizia que haveria uma situação em que uma mulher dessas bem delicadas, as mais delicadas de todas, que até para pisar no chão, ela não tem, ela é tão delicada que não pisa nem no chão, diz que essa mulher será capaz de dar a luz a um filho e comer esse filho escondido de todo mundo da casa para não dividir com ninguém. Então você imagina que situação que as pessoas podem fazer na hora do desespero. Essas duas mulheres, só o tipo de contrato que elas fizeram, de acordo com o que elas fizeram, já era um absurdo. Era melhor elas morrerem do que fazer uma situação dessa. Mas elas fizeram isso. E é claro que a outra não ia ser, a fome estava menos no outro dia. Como é que eu ia matar meu filho de graça? Não, a gente aguentou um mês, agora vamos aguentar outro mês. Então quando o rei escutou essa história, ele rasgou as suas vestes. E aí quem estava do lado de fora, pelo muro, viu que quando ele rasgou as suas vestes, ele estava coberto de saco e coberto de cinza. Ele estava de um luto tremendo, sofrendo amargamente por causa daquela dor. Só que o rei, você já sabe, Samaria não teve um rei fiel a Deus o tempo todo. Eles estavam pagando pelas próprias consequências. Deus é que sempre foi fiel com eles, eles não. Mas eles sabiam que era Deus, conhecia o poder de Deus, mas ele preferiu reclamar de Deus. E aí então ele sabia que Israel tinha um homem de Deus. Que praticamente, eu acho que naquele contexto, pelo menos que aparecia, que dava as caras para dizer assim, eu sirvo ao Senhor, era só Eliseu que era o sucessor de Elias. E ele disse, faça-me Deus o que ele bem quiser, se hoje a cabeça de Eliseu permaneceria em cima dos ombros. Por quê? O que ele disse assim, eu vou matar o Eliseu. Porque, como que ele diz assim, a culpa é de Deus. Então Deus vai perder o seu profeta. Então ele já mandou e ele já enviou alguém lá na casa de Eliseu para fazer uma surpresa. Eliseu está lá na casa com os anciãos, mas ele já sabia. Já se aproximando do mensageiro, ele já vai dizendo assim, olha, está vendo? O homicida já mandou tirar a minha cabeça. Ele já sabia de tudo. Mas, quando o rei chegou, disse assim, olha só tudo que está acontecendo aqui. A culpa é de quem? A culpa não é dos sírios, a culpa não é do pecado da nação, a culpa não é dos homens que não temeram o Senhor, a culpa não é das circunstâncias adversas, não. A culpa é de Deus. Foi isso que o rei falou. Tudo que está acontecendo aqui, a culpa é de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas direta ou indiretamente, em muitas das situações, cristãos desesperados em situações complicadas como essa, ou até menos do que essa, coloca a culpa em Deus de tudo que aconteceu. Estou passando isso aqui porque Deus não viu, porque Deus não fez. Isso já é uma coisa de origem lá do começo, que Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou para a serpente e Adão acabou dizendo que era Deus o culpado. Eu só estou assim porque foi a mulher que tu me deu. então, de outras palavras, quem me deu foi a mulher foi tua, então a culpa é tua. É uma tendência do ser humano de murmurar, de reclamar, de atribuir, de transferir a sua responsabilidade para quem quer que seja e até para Deus. E aí então ele diz assim, é culpado Deus, e aí ainda diz mais uma coisa, o que é que eu posso esperar do Senhor? Você está acostumado, desde o Antigo Testamento, nos primórdios da Bíblia Sagrada, o Senhor sempre orientou o seu povo a esperar por ele, confiar nele, entrega o teu caminho para ele, anda com ele, espera no Senhor. Olha o Salmo 37, descansa no Senhor, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas o rei estava tão aborrecido e tão revoltado e até que, olhando para o quadro que ele estava enfrentando, ele não tinha razão porque ele já era um ímpio, já não tinha um temor de Deus o tempo todo. Mas ele estava na sua carne, na sua carnalidade, dizendo, Deus é o culpado de tudo que eu estou passando e eu não tenho outra coisa para esperar de Deus. O que é que eu poderia esperar de Deus? Em outras palavras, chega algum momento na vida do ser humano, eu acredito que já chegou na sua e na vida de todos nós, uma situação que você pensa assim, essa aqui não tem jeito não. Essa aqui nem Deus dá jeito. Não sei se você já pensou assim, isso aqui é uma coisa absurda, isso aqui não tem remédio. E eu acredito que foi mais ou menos isso que o profeta, que o rei quis dizer. Eu não tenho mais como esperar de alguma coisa, por isso Eliseu resolveu falar uma coisa impossível. Porque lá em Samaria, eles estavam vendendo uma cabeça de jumento. Isso era para comer, tá? Uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Não é o filé, não é a alcatra, não é a perna, a coxa, o mocotó. Não, a cabeça de um jumento por 80, você já comeu carne de jumento? Você nem pode imaginar, né? De um jumento por 80 ciclos de prata. Aí Eliseu diz assim, amanhã, olha, num prazo de 24 horas é só Deus pra fazer uma coisa dessa. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vai se vender um alqueire de flor de farinha por um ciclo de prata. De 80 pra um, você tá comprando cabeça de jumento. Por 80, vai comprar um alqueire de flor de farinha que, segundo as medidas aí, me parece, entre as medidas que uma hora varia de um medidor pra outro, mas a média era de 25 litros. Um alqueire, uma medida de 25 litros. Então amanhã, se for traduzir, vai se vender 25 litros de flor de farinha por um ciclo de prata. E dois de cevada por um ciclo de prata. É claro que o comandante tá olhando assim, e se você recebe, se você tá num caos dos mais intensos, e o Senhor está dizendo que vai resolver a tua causa amanhã, você duvida, né? Porque você não vê nenhuma possibilidade, as portas estão todas fechadas, está tudo trancado, e o Senhor está dizendo que amanhã, na mesma hora de hoje, aqui no prazo de 24 horas, amanhã, a essas horas, mais ou menos, isso aqui vai estar o contrário, vai estar tudo na fartura, vai se estar vendendo aqui, é um alqueire de flor de farinha, por um ciclo. Vai sobrar dinheiro aí. E dois de cevada por um ciclo. O comandante do exército do rei. O texto diz em quem o rei apoiava o seu braço. O braço direito do rei. O braço direito do rei diz assim, Olha, com todo respeito aqui, né? Numa paráfora disso nossa. Mesmo que Deus abrisse janela no céu, e derramasse essas coisas aí, isso seria impossível de acontecer. O que que Deus queria mostrar com isso aí? O que Deus queria mostrar é exatamente o seguinte. É impossível, não é? Mas amanhã eu resolvo. Você não tem saída, você não acredita em nenhuma possibilidade, né? Pois então me aguarde até amanhã, nessa hora, mais ou menos. E tudo será resolvido. E eu vou dar toda a fartura. Aí o comandante não acreditou, porque se fosse nós também tinha uma duvidazinha, não tinha? Mas Deus, amanhã, com essa crise que está aqui, o cara matando, as mulheres matando o próprio filho para comer, para sobreviver. E outro comendo cabeça de jumento. Ah, ainda tinha mais um detalhe. Dois, duas medidas de esterco de pombo. Esse esterco de pombo era para comer também. Sei lá o que fazia com o esterco de pombo, de que maneira se fazia isso, que preparo se fazia isso. Por cinco ciclos de prata. O esterco de pombo. Os caras estão comprando esterco de pombo, e cabeça de jumento, e comendo os próprios filhos. E uma multidão de Israel já morreu de fome. E uma outra multidão vai morrer do mesmo jeito. E o Senhor está dizendo que amanhã... De onde? De onde que vem? Mas, é uma coisa que eu e você temos que aprender dia após dia. Quando Deus falar, acredite. Porque o Deus que nós servimos, para Ele não há impossível. Para Ele não há impossível. E aí o profeta Eliseu disse para o comandante, olha aí, então nesse caso eu vou dizer uma coisa para você. Você vai só assistir. Amanhã você vai ver com seus olhos. só que você não vai comer disso aqui que o Senhor está providenciando. Porque você não pode duvidar de Deus. Duvidou? Agora veja só quem o Senhor resolve usar. Do lado de fora da cidade, tinha quatro leprosos. Quatro. Provavelmente aqueles leprosos já estavam fora da cidade, porque eles não podiam ficar dentro da cidade, devido às circunstâncias, uma doença contagiosa, uma doença terrível. Então eles já estavam lá no isolamento, lá de fora da cidade. Então se dentro da cidade não tinham o que comer, imagine fora. Para todo lado que eles corressem, estava desesperado. E ainda por cima, tinha uma doença terrível, não tinha remédio, não tinha recurso. Esses leprosos estão lá conversando entre si, e dizem assim, rapaz, você sabe que nós estamos dando uma mancada aqui. Olha, raciocine comigo. Se nós fôssemos agora para a cidade, sabe o que ia acontecer com a gente? Iamos morrer. Porque o pessoal lá está morrendo também. Lá não tem o que comer. Se nós ficarmos aqui, sabe o que vai acontecer com a gente? Vamos morrer. Porque nós não temos o que comer, nem beber, nem fazer nada. E não temos nenhum recurso. Então que tal? Uma ideia, de louco. Vamos lá no Raial dos Sírios? Vamos entrar. Lá eu sei que tem comida a valer, porque eles estão em alta. Aí vamos supor que lá eles resolvam dar algum pedaço de pão para a gente, alguma coisa para a gente comer, estou imaginando aqui. Vamos ver que lá eles têm a misericórdia da gente, não nos mate, dê alguma coisa para a gente comer, a gente se salva. E se eles resolverem nos matar, o que vai acontecer conosco? Então somente morraremos. Ou seja, nós já somos mortos. Ou na cidade, ou aqui, ou no Raial dos Sírios. Aí existe uma única possibilidade de a gente não morrer. É lá. Com uma possibilidade mínima, né? Vamos dizer assim, eu vou entrar no Raial do inimigo que está sitiando a minha cidade, a chance de eu viver é quase zero. Mas vamos supor, vai nos fazer prisioneiro, vai nos dar uma surra, vai nos colocar lá em algum lugar, mas vai dar algum pedaço de pão para a gente comer aqui, sei lá, algum tipo de situação como essa. Eles então resolveram e foram lá. E quando chegou lá, não tinha sírio. Tinha Raial, tinha jumento, tinha cavalo, tinha tudo, tinha arma, tinha tendas armadas, e uma grande fartura de alimento e de roupas e de vestes e até ouro e prata tinha lá dentro. E eles andaram de um lado para o outro, entraram numa tenda e na outra, não viram uma alma vivente. Eu acho que deve ter... Você pode imaginar esses quatro homens sentados na melhor das mesas que tinham lá, arrancaram o melhor dos banquetes, se fartaram do tanto que quiseram, comeram à vontade, esconderam um bocado de roupa nova e pegaram um bocado de ouro e de prata, botaram numa coisa e foram guardar em algum lugar escondido e depois ficaram de longe olhando para ver o que ia acontecer e para ver se aparecia algum sírio e não apareceu ninguém, vamos voltar lá para ver, tem mais comida lá, tem mais alguma coisa. E entraram mais em uma tenda e entraram em outra, pegaram mais alguma coisa, voltaram e dizem, rapaz, o mundo agora é nosso, nós somos ricos e somos fartos. Mas de repente, a consciência estalou. Olha só, não é bom o que nós fazemos, porque hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Sabe, quando eu, quando eu, eu não tenho como olhar esse texto e não pensar em missões, não tem como, eu não tenho como. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando no que Deus fez por nós. No que o Senhor Jesus deu a nós. Quando eu vejo esse texto, eu fico pensando no privilégio que a igreja tem sobre a terra. O mundo num caos, desesperados, morrendo, afligidos, caminhando em direção ao inferno, sem nenhuma perspectiva de vida. A violência tomando conta, a corrupção, a mentira, as drogas, a prostituição, tudo quanto é coisa ruim, tomando conta, destruindo nossa juventude, destruindo nossos adolescentes, acabando com a toda nação, e isso não era no Brasil, isso era no mundo todo, destruído para tudo quanto é lado. e nós temos a melhor notícia do mundo. E nos calamos. Então, olha o que esses leprosos disseram. Se esperarmos o dia amanhecer, seremos culpados. eu vou dizer uma coisa para vocês, se esperarmos Jesus voltar, se esperarmos as almas morrerem, se esperarmos o caos se intensificar ainda mais, se esperarmos o tempo passar, seremos culpados. Porque hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Insisto na ideia, ou somos igreja missionária, ou não somos igreja. porque Deus fez a igreja, constituiu a igreja, convocou a igreja, preparou a igreja para ser missionária. Não foi para fazer social, não foi para fazer cantar no coro, não foi para fazer culto lindo, maravilhoso, não foi para fazer estudos especiais, não. Nos preparou. Essas coisas que eu estou citando são meios, são recursos que nós usamos, usamos o ensino, usamos a evangelização, usamos a banda, o coro, usamos tudo, mas tudo tem que ter um objetivo único, ganhar almas para o reino de Deus. Anunciar as boas novas que o Senhor deu a nós, porque se nós não anunciarmos, no outro dia nós seremos os culpados. A Bíblia diz assim, um atalaia ficava lá em cima da torre, vigiando o adversário se aproximar. E o inimigo vinha de longe e ele estava lá numa visão privilegiada e ele dava o grito, e aí veio o inimigo. E o povo se preparava e enfrentava o inimigo. E a lei dizia o seguinte, se esse atalaia vê o inimigo e não avisar, ele morre. Porque ele é o culpado, não avisou. se ele avisar e o sujeito não se levantar e ninguém atentar, tudo bem, ele fez o papel dele, avisou, não vai morrer porque ele avisou, mas se ele ficar calado, ele é culpado. olha, a responsabilidade é nossa. Nós temos as boas novas. Eu não sei se você vai fazer isso orando, intercedendo, contribuindo, ajudando, fazendo o seu esforço, evangelizando, falando de Deus para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu chefe, para o seu colega, partindo na direção do trabalho missionário, investindo na obra missionária, alguma coisa você tem que fazer. Mas hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. Essa é a verdade do Evangelho. Aí então aqueles moços vieram e disseram assim, sabe de uma coisa? Não vamos esperar a noite, o dia não, vamos lá agora, agora, nesse minuto, é agora. É urgente, irmãos, boas novas, é coisa urgente. Não é para amanhã, é para agora. Vamos anunciar lá no Arraial, vamos anunciar lá na porta de Samaria, lá na porta da cidade, e eles chegaram lá e disseram assim, avisa para o rei que não tem ninguém no Arraial dos Sírios, está tudo deserto, lá só tem tenda, cavalo amarrado, jumento e uma coisa, tudo lá, tudo abandonado. Não sei o que aconteceu lá, mas está tudo assim. A notícia correu pela cidade toda, daqui a pouco acordaram o rei, porque era de madrugada, o rei voltou e disse assim, vocês são ingênuos, eu vou dizer o que aconteceu. Os sírios se esconderam, está sabendo que a gente está aqui morrendo de fome e estão fazendo uma emboscada para a gente, quando a gente sair fora para ir buscar, eles atacam, a gente pega, a gente vive e é da nossa cidade. É o que eles querem. É, mas só que nós não temos jeito. O comandante diz assim, ou vivo, ou de um jeito ou de outro, nós vamos morrer todos. A multidão que já morreu não é nem um pouco diferente da que está aqui e vai morrer também. Então, olha, tem aí uns cinco cavalos sobrando. irmãos, irmãos, nós estamos dentro de uma cidade e eles disseram que restavam cinco cavalos. Nós estamos dentro de uma cidade que tem exército, que tinha, era uma potência, era a capital de dez tribos. tem aí uns cinco cavalos sobrando. Pega aí um carro e alguns cavalos e pega esses cavalos e porta pelo menos dois homens lá para verificar se isso é verdade ou não, porque se morrer, morre os dois que estão lá, alguma coisa. O rei concordou e eles foram lá. E olha só o que Deus fez. Deus não fez nadinha, irmãos, a não ser barulho. Deus fez os sírios escutar barulho de exército, pisando e cavalo correndo e espada atinindo e chuteira abaixo sandada pisando e eles tiraram suas próprias conclusões. os samaritanos com certeza alugaram os zeteus, os egípcios, formaram o maior exército do mundo e vêm para cá para acabar com tudo. Agora, é tão intenso o assombro que Deus colocou neles que eles iam correndo, irmãos, e até as armas eles iam jogando no chão. Eles deixaram as armas e roupas e sacola e mochila. Eles não conseguiram levar nada. Fugiram com medo. Aí você acha que para Deus é alguma coisa impossível? E você acha que Deus não pode fazer? Irmãos, Deus destruiu um exército dos midianitas entre eles mesmos. Gideão tinha lá trezentas buzinas, trezentas tochas e trezentos chifres de carneiro. Tocou as buzinas, quebrou os vasos, levantou as tochas e ficaram todo mundo parado lá enquanto os próprios midianitas se matavam. Um exército incontável. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. então Deus assombrou. Assombrou. Aterrorizou. Eu fico imaginando aqueles homens escutando aquele barulho tremendo e parece que já estão aqui atrás de mim. Vamos imaginar isso à noite. O sujeito está escutando aquele barulho, está escutando a pisada, está escutando os ondas batendo, está escutando sentindo o sopro da espada afiada nas costas e já desesperado jogando tudo no chão correndo e dizendo vamos morrer e fugindo com tudo que tem direito e não tinha ninguém lá. Só Deus colocou só o barulho. Só o barulho. então os israelitas correram lá e saquearam todos os dispostos como se tivesse ganhado uma grande batalha. Olha, ninguém nem usou a espada. Foram lá com as suas mãos e carroça e tudo que tinha direito e arrastaram tudo que tinha. E aí então vamos matar a sede do povo vamos matar a fome do povo distribui aí só não vai ser de graça mesmo vende aí com fartura olha um alqueire de flor de farinha pode vender por um ciclo de prata e torre de cevada pode vender por um ciclo de prata e o povo caiu em cima agora você pode imaginar que numa demanda como essa o povo vem de lá pra cá e vem pra porta da cidade e vem gente de lá de um lado e fica todo mundo naquela ansiedade pra entrar tá chegando um antimento tá todo mundo com fome e derruba aqui derruba dali e o rei pensou ah tem que botar alguém pra comandar aquilo ali capitão você é o meu comandante braço direito homem forte toma conta dessa porta e a multidão do jeito que veio passou por cima dele e matou tanta gente pra morrer morreu esse cara não morreu um cachorro não morreu um cabrito não morreu um menino não morreu um idoso uma velhinha não morreu um soldadinho raso daqueles fraquinhos morreu o braço direito do rei só porque ele falou assim isso é impossível e o profeta falou assim você vai ver comer não você não vai comer não pra você saber que pra Deus não há impossível você sabe que o Herodes morreu com comida de bicho porque ele resolveu não dar glória a Deus só porque ele achou que não devia dar glória a Deus esse comandante não está diferente dele não eu não acredito nisso eu não creio nisso isso é impossível não tem jeito não tem não mas você vai assistir com os teus olhos você vai ver cara a cara mas quando ele descuidou com a porta o povo entrou por cima e passou atropelando e o matou queridos vamos pensar vamos pensar nas nossas lições de vida eu sempre gosto de me lembrar que tem umas lições aqui que são muito boas a primeira delas seja lá o que estiver passando na sua vida escolha não murmurar contra Deus seja lá por quanto tempo você está esperando e qual situação você está passando e qual tribulação você vem vivendo escolha escolha decida não botar a culpa em Deus segunda lição mais uma quando Deus falar com você quando você perceber que Deus usou a sua voz e falou com você e usou alguém para falar com você você pode ter certeza que vai ser cumprido não adianta nem questionar não duvide não questione só dê glória a Deus e diz Senhor aguarda a tua graça a tua vontade glória a Deus seja dada ao teu nome porque o Senhor não falha com a sua promessa ele é Deus ele é Deus mas tem mais umas lições lá fora da cidade que para mim essa lição dos leprosos eu fico imaginando que Deus escolheu as pessoas mais insignificantes da cidade olha só porque os leprosos eram talvez as únicas pessoas que em alta na cidade não prestava para nada provavelmente se a cidade estivesse saudável e cheia de fartura aqueles leprosos não tinham a menor utilidade você pode imaginar o que Deus estava falando com você você já se achou inútil você achou que não tem capacidade que não tem competência que você é um lixo que você é isso que você é aquilo e Deus quer usar exatamente você porque Deus escolhe as coisas viz desse mundo as desprezíveis e as que não são para confundir as que são os leprosos se achavam inúteis mas salvaram a cidade inteira inteira tem mais lições dos leprosos ah como tem não se cale não deixe de ser um portador de boas novas se você recebeu tanta dádiva de Deus tanta graça de Deus a salvação que você recebeu o privilégio que você tem de ter a vida eterna em Cristo Jesus não deixe de contar isso para ninguém não você tem vizinho você tem pai você tem mãe você tem irmão você tem parente que vai para o inferno se você não contar para ele hoje é dia de boas novas e nós nos calamos quando Deus promete a sua abundância é incomparável acima de tudo eu creio em uma coisa muito boa vale sempre a pena confiar no Senhor tantas graças